MÚSICA 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 Estão comigo, estão comigo E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu estou avançado por crescer E quem vai me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu sou filho, eu não me desvio nunca mais Eu quero ser Eu vou entender Ninguém, ninguém Estou subindo, subindo E o mundo faz o que mais me derrubar Não avançar Eu não me serei Ninguém vai me deter Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Eu não me serei Eu não me serei Ninguém vai me deter Meu alma é Cristo 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 Ninguém vai me deter Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Eu não me serei Ninguém vai me deter Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Fala guitarrista E muito mais E se você quer melhorar a sua base na guitarra Ou seja, pegando acordes diferenciados Entendendo os acordes que eu utilizei aqui por exemplo Como terças, oitavas, power acordes Não perca tempo e se inscreva também no meu curso Guitar Warship Ok? Então tá aí O curso Guitar Solo Para quem quer estudar técnicas de solo E o curso Guitar Warship Para quem quer melhorar a parte de base e acordes Então não perca tempo Os cursos são online Você pode estudar no conforto da sua casa Os meus contatos estão na descrição desse vídeo Caso você tenha alguma dúvida a respeito dos cursos Você pode entrar em contato diretamente comigo Meu WhatsApp e o meu e-mail Está na descrição do vídeo Deus abençoe você E até a próxima E até a próxima